Eu espero ver no futuro da peça esportiva cada vez mais uma consciência de preservação, porque o cara que realmente ama pescar, que adora pescar, ele está preocupado e que tenha sempre peixe para ele poder fazer aquilo que ele mais gosta. Uma coisa que eu acho bacana é como a pesca vem se modificando com o tempo, porque antigamente você via pescadores um pouco mais velhos, e é isso que eu espero para o futuro, você ter uma geração que começa a pescar mais cedo, com mais vontade mesmo, com mais frequência, que gosta, que, ah, eu tenho um tempo livre, o que eu vou fazer, que eu vou levar meu filho para fazer o quê? Cara, eu vou levar meu filho para pescar, isso tem sido muito mais frequente. Muitas pessoas me perguntam, ah, qual é o momento que te marcou? São tantos e não tem nada a ver com o tamanho do peixe ou a dificuldade que teve. Cada peixe tem uma história, então para mim todas são marcantes, tudo eu tenho a mesma vontade, a mesma determinação. O significado da pesca para mim é poder ter um contato com a natureza. Consigo me desconectar do que é o dia a dia da minha vida, que é viver em uma cidade grande e ter um pouco de paz. Para mim esse é um dos significados de pescar mais forte, você ter essa conexão com a natureza, você poder interagir com ela de uma forma bacana, de uma forma respeitosa. Então pesca para mim é um desafio, ao mesmo tempo que você conhece pessoas, pesca muita coisa, é um desafio, é a tua briga entre você e o peixe, é vencer esse peixe, é descobrir o que está acontecendo, é um jogo, né? E também tem a parte que une, une os amigos, une a família. Eu espero ver no futuro da peça esportiva cada vez mais uma consciência de preservação, cada vez mais as pessoas se tem em conta que tudo vai ficar melhor, tanto a pescaria, como até mesmo o custo do nosso esporte pode cair. Quanto mais peixe tiver próximo de casa, fica mais barato e é melhor. A gente pode estar pescando, fazendo essa terapia, levar a família junto, tendo peixe na natureza. Vamos falar sobre, então, o desenvolvimento socioeconômico. É melhor ainda a peça esportiva, ela dá muito mais emprego, ela gera muito mais riqueza. Espero mesmo, de coração, que isso seja, no futuro muito breve, o pensamento da maioria das pessoas, esse pensamento de preservação. Você que é pescador, você que é um pescador mirim, uma pescadora mirim, você que é nosso amigo lojista, você que vive da pesca, seja um dono de uma pousada, você que é meu irmão, guia de pesca, você que é colega pescador profissional, influencer, hoje é nosso dia e eu desejo a vocês sempre muita saúde, linha esticada e muito peixe animal do Boné Virado. É o que deseja eu, Johnny Hoffman, Amarini, muito peixe do Boné Virado animal para vocês. Música Música